Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. A polícia prendeu em Manacapuru um dos envolvidos no roubo que acabou com o PM baleado. O crime aconteceu na segunda-feira, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, Michael Martins Marinho participou na última segunda-feira de uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Foi no Terra Nova, na zona norte da cidade. Um cabo da PM acabou atingido por um tiro. O suspeito estava acompanhado de mais dois comparsas. Estava esperando a esposa para comprar alguns produtos no comércio, no estabelecimento, e olhando o WhatsApp. Foi quando ele se deparou com dois indivíduos descendo do veículo e vindo pra cima dele, pra abordá-lo. Ele achou que os indivíduos fossem roubar ele. É tanto que ele menciona, né? Ele joga o celular no chão, que estava na hora da abordagem. E os indivíduos, quando retiram a arma, possivelmente um calibre .38, ele saca a pistola e começam a troca de tiros. Durante a tentativa de latrocínio, Michael levou um tiro na mão direita. Um dia depois do crime, na última terça-feira, fugiu para o município de Manacapuru, onde buscou atendimento médico no Hospital Geral do município. Assim que os médicos receberam o paciente, avisaram os policiais militares de Manacapuru, que logo em seguida, comunicaram à polícia daqui de Manaus. Depois de interrogado, Michael confessou a participação no crime, mas negou que tenha disparado contra o policial. Ele só tem 21 anos e uma ficha criminal extensa. Mais de quatro passagens pela polícia. Nós não temos dúvida que são indivíduos de alta periculosidade que praticaram um crime, né? Que tanto aterroriza a nossa sociedade, que é o roubo e, consequentemente, pode desencadear no latrocínio. O PM alvejado, cabo Clay Newton Pantoja, ainda está internado. Mas, segundo os colegas de Farda, ele passa bem. Ele está muito bem, está se recuperando, foi operado. A munição atingiu o fígado e o intestino, mas ele é muito forte, é um guerreiro, e logo vai estar bem aí na rua trabalhando novamente para combater esse tipo de crime. Michael foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174, Já os outros dois suspeitos que participaram do crime são procurados pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos. O IPAAM vai intensificar o combate a crimes ambientais no sul do estado. No ano que vem, postos fixos de fiscalização vão ser instalados. Este ano, as multas aplicadas no Amazonas somaram 8 milhões de reais. Foram 237 autos de infração e 8 milhões de reais em multas e a maioria ligada ao desmatamento na região sul do estado. Tudo em operações realizadas este ano. Então, a fronteira agrícola empurra para o Amazonas. A gente precisa ter um cuidado especial maior com o sul do estado por isso. O sul do estado preocupa tanto que ano que vem, um posto fixo de fiscalização vai ser instalado na região. Além disso, o IPAAM vai usar um sistema de licenciamento ambiental digital. Todo o processo vai ser feito pela internet, por meio da própria página do instituto. Isso começa a funcionar em abril. Já há uma preocupação em evitar fraudes. O acesso de servidor direto aqui é por certificação digital. Cada um vai ter uma assinatura digital. À medida que ele vai entrando no processo, no sistema vai estar lá a hora, o horário, quem foi que funcionou naquele processo. Outra ação que deve mudar é o controle do uso dos recursos hídricos. Quem usa poços artesianos, por exemplo, vai ser alvo de fiscalizações. Quando ele vai perfurar, ele tem que pedir a licença ambiental única para a perfuração. Esse controle vai ser maior agora? Esse controle vai ser bem maior pela questão da grande pressão que as nossas águas subterrâneas vêm sofrendo no estado. A ideia é garantir reserva de água no subsolo da capital. E apesar do desconto de 10% para quem pagar o IPVA do ano que vem em cota única, os contribuintes estão insatisfeitos com as taxas cobradas pelo governo. Este vigilante quitou dois anos de dívida com o IPVA, mas achou altos valores. Ele teve que desembolsar mais de 2 mil reais. Todo dia é muita gente aqui dentro pagando essas taxas abusivas. E o governo não tem uma maneira de amenizar essas taxas. Entra anos e sai ano e isso continua. A mesma lenga-lenga saber lá quando isso vai parar. O desconto não tem muita coisa não, quase nada. Então eu não acho muito vantagioso. O calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para o próximo ano já foi definido e pode ser pago de uma vez ou parcelado em até três vezes. Os contribuintes que quitarem o IPVA em cota única terão 10% de desconto no pagamento. Para o ano que vem, a depreciação ficou menor, em 4,69%. As regras continuam com os descontos, no caso, pagamento em cota única 10% de desconto. Primeira parcela 10%, a segunda 5% e a última parcela sem desconto, que coincide justamente no mês de vencimento do IPVA. Os valores dos tributos permanecem os mesmos. 2% para veículos de até mil cilindradas de potência e 3% acima de mil cilindradas. Os meses de quitação dependem do número final da placa do veículo. Continua valendo também a regra do final da placa. A gente dá o exemplo do final placa 1, que é o mais próximo agora o pagamento, que em cota única seria até 31 de janeiro o pagamento, a segunda cota em fevereiro e a terceira cota vencendo em 31 de março. Mas muitos motoristas estão insatisfeitos com as taxas cobradas pelo governo. O cliente reclamou direto, deixando de comprar a moto devido às taxas muito altas. Eu acho um absurdo você pagar a taxa de IPVA, na realidade. A gente já paga tanto imposto, entendeu? Se revertesse para o bem do motorista era uma boa, mas não revete. Porque o governo deveria estar fazendo a aplicação desse dinheiro no lugar mais importante, que é o sistema viário, né? A prefeitura devia colocar fiscalização para o flanço fluir. Uma mudança para o ano que vem é a redução de 37% no DPVAT, seguro obrigatório do veículo. Quem tem carro vai pagar R$ 68,08, o que antes era R$ 105,65. Para caminhões, o seguro será de R$ 71,06, o que antes era R$ 110,38. E o seguro de moto caiu de R$ 292,01 para R$ 185,40. Quem jogar na mega cena da virada este ano pode ganhar até R$ 225 milhões. As apostas podem ser feitas até as duas da tarde de sábado. Mais uma vez, o ditado de que o brasileiro deixa para a última hora vai se cumprir, mesmo quando o assunto é dinheiro. Estamos falando da mega cena da virada. O movimento ainda é tranquilo. Nesta loteria, na Zona Centro-Sul, quem compareceu foi apenas para pagar as contas. A aposta vai ser no dia do sorteio. É a primeira responsabilidade, né? De pagar as contas. Então, depois, vou jogar para ganhar. Nesta outra casa lotérica, no centro da capital, encontramos quem apostou. O Adriano diz que não tem essa de sorte grande para quem joga só no dia. Normalmente, eu faço o bolão da própria loteria. Como a gente já tem uma certa vantagem, porque já é a quantidade maior de números, né? Para apostar, o bolão, ele te dá essa vantagem. Ele te dá uma sorte a mais, no caso, né? Te dá uma vantagem aí que a própria loteria já faz os bolões. Então, a gente aproveita e joga junto. A aposta da Mega Sena da Virada é realizada todos os anos. Para ganhar, é preciso acertar seis números, de um total de 60. O cartão custa R$ 3,50. O prêmio é de R$ 200 milhões. Os milhões chamam a atenção de qualquer pessoa. E planos do que fazer com o dinheiro são muitos. R$ 200 milhões é muito dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. Eu investi num patrimônio para ter um futuro, que eu tenho uma filha, né? Apesar de ser uma fortuna, é preciso ter cuidado em administrar o dinheiro. Caso contrário, o ganhador pode perder da noite para o dia. A premissa é que você tenha cautela e que ele seja planejado. Ou seja, que você não invista aleatoriamente. Que você tenha um objetivo, que você saiba aonde você quer chegar com aquele recurso. O que você quer fazer com aquele recurso. Então, seja um prêmio da Mega Sena ou seja qualquer outro valor que você receba, você tem que saber muito bem em que, quando, onde, o porquê você está aplicando esse recurso. As apostas da Mega Sena da Virada podem ser feitas até o dia 31, ao meio-dia, horário de Manaus. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.